É Amor Borboletas, cor de roca e jasmim Mas disfarça o meu olhar se olhar para mim E você sorri Pois sabe que eu gosto de ti E não decido falar com você Mas fico mudo sobre a TV Por favor, por favor, por favor Tantas anos com o que eu te vou dizer Já faz tempo que eu estou, eu estou Loucamente apaixonado por você Mas disfarça o meu olhar se olhar para mim E você sorri Pois sabe que eu gosto de ti Então decido falar com você Mas fico mudo sobre a TV Tu és minha estrela Feiticeira Primavera e verão A coisa mais linda que eu vi Tu és minha estrela Feiticeira Primavera e verão A coisa mais linda que eu vi Mas disfarça o meu olhar se olhar para mim E você sorri E você sorri Pois sabe que eu gosto de ti E não decido falar com você E não decido falar com você Mas fico mudo sobre a TV Tu és minha estrela Feiticeira Primavera e verão A coisa mais linda que eu vi Tu és minha estrela Feiticeira Primavera e verão A coisa mais linda que eu vi Tu és minha estrela Feiticeira Primavera e verão A coisa mais linda que eu vi Tu és minha estrela Feiticeira Primavera e verão A coisa mais linda que eu vi A coisa mais linda que eu vi Eu vi A coisa mais linda que eu vi Eu vi A coisa mais linda que eu vi